As imagens utilizadas deste filme são parte do acervo do Canal 100. Elas foram restauradas e digitalizadas por um patrocínio da Petrobras. Solo sagrado, palco de derrotas e vitórias inesquecíveis. Por ele, passaram milhões que puderam presenciar a glória do futebol e seus protagonistas. Quem pisa no maraca, entra para a história. Quem jogou no maraca, fez história. Maracanã e Canal 100 As histórias dos dois estão interlaçadas. Boa parte da história do estádio foi narrada pelo Canal 100. Conquistas, derrotas, muitos momentos inesquecíveis e outros que muitos gostariam de esquecer. O maraca, definitivamente, é a casa do futebol brasileiro. Então, assim, fazia parte do meu jeito. Não só durante os jogos do Maracanã, convive com os conselhos de Geraldinos, mas durante a semana mesmo, adulto, a gente sempre chegava no cinema 15 minutos antes para ver o bom cena. Muitas das vezes, ainda com 12, 13 anos, muito antes de pensar em ser um atleta profissional, jogador de futebol, também acompanhar, principalmente, esse início, né, que ia ao cinema, mas para ver, na maioria das vezes, ver o Canal 100, ver os grandes jogadores, os grandes movimentos. No Brasil, a paixão pelo futebol é tamanha que, antes mesmo de idealizar a Brasília, surgia o maraca. Antes mesmo dos imponentes prédios do Cerrado, a cidade do Rio de Janeiro, capital do Brasil, tornava-se a capital do futebol. Um estágio para receber mais de 150 mil espectadores e o maior patrimônio nacional, o futebol. Dois anos de obras e milhares de homens envolvidos. Assim surge o grandioso Maracanã. Salve, salve, salve o nosso estádio municipal do campeonato mundial. Salve a nossa bandeira, verde, olhe ali, um prazer, prazer, prazer. Salve, salve o nosso estádio municipal do campeonato mundial. Salve, salve o nosso estádio municipal. Salve, 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 salve Como que pareça, a minha primeira imagem de Maracanã foi numa decisão de 66 Flamengo e Bangu. O meu vizinho me levou, garoto, que estava com 12 anos também. E eu fui para o Maracanã ver aquele jogo e muita gente lotada. Eu lembro que quando nós fomos para entrar na arquibancada, estava lotado. E eu falei para o pai, do meu companheiro, que era o Ney, que jogava comigo. Falei, vamos montar, não tem como sentar. Fiquei nervoso e tal. Mas assim, a vitória do Bangu, Paulo Borja, Timássio do Bangu. Como em um texto de nosso Rodrigues, o Maracanã é sinônimo de dramas, paixão e vida. Um palco onde grandes histórias foram escritas, através de empates entre times e jogadores. Nem sempre o resultado era esperado. Mas como na vida, o Maracanã foi testemunha de desfechos surpreendentes. Bicampeão do Cássio Guarabara, bicampeão do Carioca, campeão da Copa do Brasil. Porque a gente não tinha campeonato brasileiro, só passou a gente que está com 71. Então esse time já, o ataque do Botafogo inteiro era da seleção brasileira.